Pocopano é uma das grandes marcas em maiôs e biquínis, na linha Moda Praia, que tem peças diferentes, que tem um grande nome não só no Brasil. Geneuza, da Lingerie Cia, está trabalhando com essa grife. E aí vem com uma coleção super bonita. Hoje a gente conferiu no programa um editorial de Lingerie, mas a Pocopano, que é uma grife exclusivamente da linha Praia Piscina, já está com peças super bonitas dentro da loja aqui na Lingerie Cia. O destino serve para você conferir como vem a nova estação, depois você passa pela Lingerie e escolhe suas peças especiais. Estão com vocês, o que é moda, da última edição de São Paulo Fashion Week, onde se lhe dá Pocopano. Se lhe dá Pocopano, que é uma grife exclusivamente da linha Moda Praia Piscina, onde se lhe dá Pocopano. Se lhe dá Pocopano, que é uma grife exclusivamente da linha Moda Praia Piscina, Música 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 Música